Não desanimes, Deus proverá Não desanimes, Deus proverá Deus velará por ti Sob suas asas te acolherá Deus velará por ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Se o coração palpitar de dor Deus velará por ti Tu já provaste seu eterno amor Deus velará por ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Nos desalentos, nas provações Deus velará por ti Deus velará por ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Tudo que pediu Tudo que pedes, Ele fará Deus velará por ti E o que precisará Deus velará por ti Deus velará por ti Deus velará por ti Ele te entende Ele te entende, te ama bem Deus te entende, te ama bem Deus velará por ti Deus velará por ti Deus velará por ti Deus velará por ti Legenda Adriana Zanotto